Quando amanhece Eu escuto os passarinhos Louvando a Deus Antes do dia clarear Eu me levanto Dobro os joelhos no chão Ao grande Deus Faço a minha oração Canta passarinho Louvando a Deus Na beira do seu ninho Canta passarinho Louvando a Deus Na beira do seu ninho Louvando a Deus Bom dia, bom dia com fé firme, forte e inabalável A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus Amém Você pode entrar em contato conosco através do telefone 999-09-5946 O nosso DDD aqui é 62 999-09-5946 Nesse número você vai falar com um dos nossos pastores Se você deseja pedir oração Deixar o seu testemunho Então pode ter liberdade para usar esse número Qualquer coisa que queira falar conosco Entrar em contato conosco Com muito prazer Nós te atenderemos A importância de crer e respeitar o ofício Vai ser a nossa curta meditação No início de mais um dia Mas essa curta meditação Pequena meditação Pequena em tempo Mas grande em conteúdo Isso nos acompanha o dia todo Isso nos abençoa o dia todo A gente sair de casa para o trabalho Ou iniciar a lida do trabalho em casa No caso das irmãs Muitas irmãs A gente inicia muito bem A gente inicia com o pé direito A gente inicia com boa consciência De ter falado com Deus Antes de qualquer atividade Da vida Falar com Deus Antes de começar a correr Corre da vida A vida hoje exige isso De todos nós A gente corre o dia inteiro E o dia não dá A gente corre todo dia E o dia todo E o dia não dá Chega o final do dia Precisava de mais Mais dia E assim A semana é pequena O mês é pequeno E assim a vida vai indo Mas é muito bom a gente Falar com Deus Orar Ler sua palavra Ouvir sua palavra E depois a gente vai Com confiança A luta Então Ana Então Ana Ana se levantou Depois que comeram E beberam E ensilou E ali o sacerdote Estava sentado Numa cadeira Junto ao pilar Do templo do Senhor O pastor Cleus Nos trouxe aqui uma série Sobre Ana Ana Penina Elcana Elcana E suas mulheres Penina e Ana Penina era Super fértil Ana era estéreo Daí está o seu desespero Porque naquela época Uma mulher que não desse luz Não desse a luz Não criava Não desse um filho Ao marido Ela era divorciada O marido tinha direito De divorciá-la E Então era muito grande O seu desespero Ela queria dar Para o seu marido Um filho Então ela Desesperou muito E nessa época aqui Israel já não estava bem Israel era Dirigido Liderado Por Eli O sacerdote E as coisas Não andavam bem Na vida Desse sacerdote Esse homem Que exercia Esse ofício Recebeu Recebeu De Deus Esse ofício E as coisas Já não andavam bem Eli tinha Filhos Aleivosos Filhos Filhos Rebeldes Que praticavam Crimes No templo Está aqui No capítulo 2 No versículo 12 Os crimes Dos filhos De Eli Os filhos Do sacerdote Na linguagem De hoje Os filhos Do pastor Era o papel De Eli No ver Testamento Sacerdote Então eram Porém Os filhos De Eli Eram Pois Os filhos De Eli Filhos De Belial Que não Conheciam Que não conheciam Ao Senhor E praticavam Crimes Comiam Da oferta Comiam Dos dízimos E desbanjava Os dízimos Da igreja E desbanjava Orgias E tantas coisas E coisas absurdas Que aconteciam Eram filhos De Belial Eles usavam Garfo De três dentes E dava com ele Na caldeira Ou na panela Ou no caldeirão Ou na marmita E tudo quanto O garfo tirava O sacerdote Tomava para si Assim faziam A todo O Israel Que iam Ali A Siló Também Antes De queimar A gordura Vinha o moço Do sacerdote E dizia Ao homem Que sacrificava Dá essa carne Para assar Ao sacerdote Porque não tomará De ti Carne cozida Se não crua E assim Filhos Envolvendo Do sacerdote Envolvendo Do ministério E metendo A mão da oferta E nos dízimos E a situação Estava horrível E Eli Admitindo tudo O erro De Eli Do sacerdote Que teve um fim Muito trágico Foi permitir Seus filhos Agirem assim No ministério Na igreja Esse Eli E seus filhos Tiveram uma morte Trágica Trágica Não dá tempo Aqui de nós Seguirmos Desse assunto Mas apesar De tudo isso Irmãos Apesar de tudo isso Ana Estava em desespero Para ter um filho E já havia um propósito De Deus De Deus No desespero De Ana Nos bastidores Da vida de Ana Deus já tinha Em seus planos Que Ana Teria um filho Seria Samuel E que ocuparia O lugar Do sacerdote Futuramente É um futuro Próximo Deus já sabia Do fim De Eli E já preparou Samuel Passou o que Deus Mostrou aqui Deus não há pressa Deus não tem pressa A situação Já estava Terrível Mas ainda Essa mulher Teve que Receber a graça De ter um filho Gerar o filho Durante nove meses Em seu ventre Esse filho Vira a luz Ela foi Entregou ao sacerdote E esse filho Cresceu Cresceu E um dia Deus substituiu Eli Mas eu quero Me ater um pouquinho Aqui na 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 fidelidade De Ana No respeito De Ana Na revelação De Ana Ela Estava ali No templo Ela orava O desespero dela Era tão grande Que seu rosto Tremia Ela balbuciava Seu rosto Tremia Tão grande Era a sua agonia Ela amava Muito aquele marido Elcana E ela sabia Que um dia Aquele marido Poderia dispensá-la Mandá-la embora Divorciar-se dela Tamanho foi Então O seu desespero E lá no templo Orando Eli Estava no templo E viu Aquela mulher ali Diante do altar Naquela situação Desespero E lágrimas E Eli Se irritou Com aquilo Disse Ô mulher Até quando Você vai ficar Embriagada Nesse teu vinho Até quando Todo dia Vem Vem aqui Vem orar Para Para de beber Mulher Você está bebendo demais Você está bebendo Muito vinho Até quando Vai ficar Embriagada Até quando Você vai entrar Na igreja Embriagada Desse jeito Ana Respeitou O ofício O homem Eli Não estava bem Sua casa Não estava bem Casa Desordenada Eli Aqui Já estava Desqualificado Casa Desordenada Filhos Desordenados Não tinha domínio Sobre a sua própria Casa Como que ele ia ter domínio Sobre a casa De Deus A igreja De Deus Primeiro Timóteo Capítulo 3 Mas mesmo assim Ana disse Não Meu senhor Eu não estou Embriagada Eu sou a mulher De alma Angustiada Meu senhor Meu desespero É muito grande E expôs Para o sacerdote Ali Sua situação E ela Respeitou O ofício De Eli Quando ela Diz Homem Não Meu senhor Eu não estou Embriagada E mesmo Naquela situação Eli Ainda Tinha O ofício O ofício Ainda Estava Sobre ele Deus Deus já Sabia Deus já Sabia Deus já Sabia Quanto tempo Seria o seu fim Como seria o fim Daquele homem Ele sabia Deus sabia De tudo Deus sabia Pois Deus Então Sabendo disso Ainda Samuel Teve que nascer Crescer E lá Na frente Então Deus tirar Aquele homem De cena Mas Ana Fez muito bem Em ter respeitado O ofício Daquele homem Que embora Como homem Como sacerdote Já não estava Bem não Já estava Desqualificado Mas o ofício Ainda estava Sobre ele Nunca fale De um homem Que tem um ofício Nunca toque Num ungido Do senhor Irmão Irmã Não toqueis Nos meus ungidos Será que Ana Tinha direito De tocar Naquele ungido Mesmo na situação Que ele estava Não Ana Não teria sido Abençoada Se ela tivesse Virado as costas Ali E de embora E dissesse Como que me chama De bêbada A minha A minha agonia Agora me chama De bêbada E se tivesse saído Falando de ali Tivesse falando Do sacerdote Com razão Com razão Ela sairia falando Mas ela disse Não meu senhor Eu não estou Embriagada E mesmo Naquela situação Em que o sacerdote Estava Deus O usou Por causa Do ofício Que ainda Estava sobre ele Deus já sabia Do fim De ali Qual que seria De uns dias Mas ele ainda Estava sob o ofício E aí Eli Disse Para ela Vai Seja feito Conforme o desejo Do seu coração Deus te concede A resposta Da sua oração E ela foi E logo Logo Ela teve a graça De conceber E ser mãe De Samuel Que seria O sacerdote Profeta E rei Em Israel Tamanha Foi a resposta De sua oração Ela recebeu Não foi só Um filho apenas Um filho comum Através dela Veio este Grande ministério E a palavra Falada Saiu da boca Do sacerdote Saiu da boca Do ofício Então Nasceu Como Fruto Da palavra Falada Pelo ofício Nasceu Samuel Que mais tarde Foi Profeta Foi sacerdote Foi rei Em Israel E através De Samuel Deus abençoou Grandemente A Israel Foi um dos Melhores Períodos Que Israel Teve Até então Não tinha havido Rei O primeiro rei Foi Saul Porque Israel Pediu um rei Como as outras Nações Samuel já estava Velho Então Israel Pediu um rei Não vamos também Entrar nesse assunto Mas encerrando Dizendo aqui A importância De crer E respeitar Um homem De Deus Que ocupa Uma posição Em Deus Um ofício Divino O homem é humano Sujeito a quedas Mas o ofício Não é humano Não Então o melhor O que a gente faz É respeitar o homem Que tem um ofício Sobre ele ainda No tempo certo Deus age Melhor a gente Não pôr a mão Melhor a gente Não aproximar O homem é humano Mas o ofício É divino O sacerdócio É divino O sacerdócio É santo O homem não é santo Mas o sacerdócio É santo Então irmão Por que a gente Passa na frente De Deus Na hora certa Deus tirou Deus tirou E ali de cena Na hora certa Precisava de alguém Pôr a mão naquilo Não precisava Termino Dizendo assim Não toqueis Os meus ungidos Não é bom não Nunca toque Num ungido do Senhor Seja ele que for Esteja na situação Que estiver Se é assunto de Deus Toca não Quem toca Num ungido do Senhor Pode pagar Muito caro Com a sua própria vida Quando a Bíblia diz Não toqueis Nos meus ungidos Significa isso Não toqueis Nos meus ungidos É bom dizer também Que ungido Não é só o pastor Não Não é só não Cada eleito Cada membro Dessa noiva De Jesus Cristo É ungido Melhor que nós fazemos É não tocar em ninguém Ouvimos no encontro Um destaque Que eu tenho aqui Não lembro Quem citou Maravilhoso Destaque maravilhoso Sobre não tocar Num ungido do Senhor Não toqueis Nos meus ungidos Presta exceção Jesus não está julgando ainda Jesus ainda É sacerdote Ele não é rei ainda Ele não exerce ainda É rei Ele não está julgando Jesus não julga ninguém Agora eu julgo Jesus não está julgando ninguém Agora eu tenho o direito de julgar Não Se Jesus não julga Ele diz Eu não vim para julgar Jesus diz Eu não vim para julgar Agora eu vim Não Tá bom Só uma meditaçãozinha Para o culto doméstico De hoje Para a gente passar com isso Na lembrança O dia todo As primeiras coisas Que a gente ouve De manhã Gravam com mais facilidade Então é bom a gente ouvir A primeira coisa que a gente ouvir De manhã é isso Depois Ouça o que for preciso Que for necessário Melhor se a gente ouvir Só o que for necessário Também Nós agradecemos ao Senhor E a tua palavra É benção Para nós Cada irmão Irmã Que ouviu esta palavra Já está abençoado Com a benção da saúde plena Com a benção da cura Das enfermidades Todas as bençãos Do Senhor Sejam derramadas Sobre esta família Sobre cada vida preciosa No nome de Jesus Cristo Amém Gloriar-me Só na cruz Motivos 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 Não há Pra me Orgulhar Sua graça Me deu Sem eu Merecer Mas glória E louvor Darei A Jesus Que na cruz Tomou Meu lugar Gloriar-me Só na cruz Só na cruz Só na cruz Eu sofrer-la Não foi em vão Não vou mais chorar Por sua morte na cruz Nela vou-me Gloriar Gloriar Riquezas e bens Tesouros vanais Meu fardo Meu fardo de dor Lancei a seus pés Fá-me 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 Estes Vido Pão Celestial Mas com Mas com Seu amor Me sofrer-me Gloriar o Senhor Gloriar-me Só na cruz Só na cruz Eu sofrer-la noạn Na cruz, glória a mim. Só na cruz, só na cruz, Minha eterna glória, glória a mim. Só na cruz, só na cruz, Se eu sofrer lá, não vou em vão. Não vou mais chorar, por sua morte na cruz, Glória a mim, só na cruz. Aleluia, 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 glória a mim. Aleluia, glória a mim.